Neste vídeo é o Tchul da linha Proteus e explicaremos sobre o vale-troca para os módulos controle de lojas e tosse PDV. Passaremos por esses tópicos no decorrer dessa apresentação. O processo de troca é feito no modo Siga a loja. Para a leitura do cupom de vale-troca, Siga Espaço. Aqui no controle de lojas, acesse Atualizações, Atendimento, Rotina de Troca. E na descrição do processo, você busca a venda por vale-troca e informe o número do código de barras. Pesquisar e então avançar. Essa venda foi realizada com cliente padrão, sendo assim é necessário informar o outro cliente. Ao finalizar, será apresentado esta mensagem. Assim que fechar, vai abrir esta tela. aí aperta em Nota. Aqui você vai informar o número do produto. Passe 301. Apertar F7. Ao selecionar, você aperta o OK. Zerar Pagamentos. Dinheiro. OK. Bem, gravação. Como vem. Para mais informações, acesse a documentação Vale-Troca. Guia de suporte que estará na descrição do vídeo.